O videogame do Pepe, vou pegar para jogar Mario sozinho enquanto que ele está no celular Ai eu tenho uma estrela ali, vou pegar Nossa eu já tenho 4 mil estrelas Que legal Pula Cuidado, cuidado, cuidado Ai, cala, 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 cala Certo, deixa eu voltar Acho que vocês vão voltar para o celular Vamos ver Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Uau, que lugar lindo Mas ele é tão familiar Eu vi faria dentro do videogame do Mario Mas como eu vou sair daqui? Pepe, me ajuda! O ninhão, você foi parar! Esse é o jogo do Mario! Ninho, vou jogar essa fase tão fina e vou te salvar! Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí